O nosso amigo, o pecuarista e consultor Victor Darido, lá da Fazenda Água Preta de Pindamunhangaba, Vale do Paraíba de São Paulo, acaba de embarcar uma garrotada para engorda terceirizada justamente nesse confinamento que eu acabei de te mostrar, pessoal, confinamento ali de Guaiçara, né? E logo depois os animais serão abatidos na unidade Friboi de Lins. Vamos conferir o que ele tem a nos dizer? Diga lá, Victor! Pessoal que acompanha todos os dias o programa Giro do Boi, hoje a gente está carregando uma garrotada aqui para o confinamento em Guaiçara, carregar o boi magro para fazer a terminação eficiente. Então a gente fez as contas e pelo volume compensa mandar direto para o Boitel e fazer essa parceria como a gente sempre faz. Sempre falo para o pecuarista que ele precisa fazer as contas e ter flexibilidade para tomar a melhor decisão no momento correto. Essa garrotada veio da recria ganhando média de 925 gramas, com 0,3 de proteína energética. Um passo rotacionado, um manejo muito simples. Os animais passaram pelo sequestro da reposição na chegada, depois foram para o lote de recria. Então numa recria aqui aproximadamente 5 a 6 meses só. Com média de 12 arrobas e a perspectiva de abate é de 19 a 19 arrobas e meia. Então a gente está carregando esse gado hoje, depois a gente traz o resultado aí para vocês. Valeu, até a próxima! Como dizem os mais antigos, os mais erados, meu amigo Volad. Menino sabido esse aí, hein? Esse é mesmo, o Vitor é um parceiro nosso aí já de tempo, já teve alguns outros vídeos dele, ele sempre está fazendo lives aí, mostrando esse trabalho, né? Tanto dele lá no Vale, quanto o resultado aqui no confinamento. É um parceiro aí que o pessoal do Vale aí, através deles aí, através dele tem nos procurado, né? E é um menino jovem, novo, assim, um cara de muita gente boa, né? Que está à disposição aí, junto com a parceria nossa aí. Maravilha, ele usa todas as parcerias. Ele usa lá os serviços da UBOI, usa os serviços da Engorda Terceirizada, da Abate aí em Lins. E o Vitor acabou de mandar um recado para mim, primeiro agradecendo essa parceria que a gente tem lá, a gente divulgar. Ele falou assim, Mauro, já temos mais de mil alunos inscritos para o nosso próximo curso aí, que é a Jornada Pecuária Lucrativa. Alunos não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos e do Paraguai. E faltam poucas vagas, já vai começar o curso Jornada Pecuária Lucrativa. Pediu para divulgar no site dele aí, está aí na tela, pessoal. VictorDarindo.com.br barra pecuária lucrativa. Vai lá, participe, menino novo, 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 mas como eu disse, cabeceira, sabido, entende bastante de bovinocultura e já está com mais de mil alunos inscritos. Um grande abraço a ele. Recado final, meu amigo Vlad. Mauro, mais uma vez lembrando aí que estamos aqui à disposição, através do confinamento, através do abate, lembrando mais uma vez aí do 1953, dessa linha prêmio da carne que nós temos, né? E estamos aqui à disposição aqui para um café, nos liguem, qualquer informação aqui a gente está pronto aqui a informar. Grande Vlad, um abraço para você e para todos os meus mais de 6 mil amigos que eu tenho, funcionários diretos que trabalham ali no Complexo Industrial da JBS da Friboi, do município de Lins. Até a próxima, amigão!